Bom dia, a presidenta Dilma recebe daqui a pouco às nove e meia aqui no Palácio do Planalto o ministro dos transportes César Borges. Às onze horas recebe o representante da Audi, empresa montadora de carros. À tarde, a presidenta Dilma se encontra com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e em seguida participa da cerimônia de posse do procurador-geral da República, Rodrigo Janor. A cerimônia vai ser na Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília. E nesta terça-feira também será lançada a nova campanha de trânsito para conscientizar a população sobre o perigo de dirigir sob o efeito do álcool. A campanha vai ser veiculada na mídia durante a semana de trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Mara Knup, direto do Planalto.